Falar sobre política agora, os deputados de oposição do chamado Grupo G4. Esta semana eles visitaram o hospital em Nossa Senhora do Socorro e agora visitaram o Senan. Segundo eles, para analisar a estrutura do local e as condições após algumas denúncias recebidas. Bruno Cavalcante, o repórter, o nosso repórter de todos os dias, tem mais informações. Oi Ricardo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Sergipe. É isso mesmo Ricardo, o grupo de oposição mais conhecido como G4 da Assembleia Legislativa fez uma visita aqui no Senan. A informação é a seguinte Ricardo, eles receberam uma denúncia de que agentes socioeducativos estariam trabalhando de forma irregular. Eles aproveitaram para ver se isso realmente procede e também para ver a estrutura do prédio. A gente vai conversar aqui com o líder da oposição, o deputado Jorge Passos. Jorge, o que é que vocês encontraram aqui nessa visita? Boa tarde para você. Boa tarde, na verdade nós viemos tirar essas dúvidas, realmente o PSS antigo venceu há muito tempo. A gente tinha essa denúncia de saber se pessoas estavam trabalhando aqui sem vínculo algum. Novo PSS foi aberto, inscrições até a próxima segunda-feira. E aproveitamos também para conhecer as alas, vamos pedir mais documentos para que a gente possa comprovar ou não as informações que recebemos. Deputado Samuel, vocês também conversaram com os jovens, com os adolescentes que estão aqui na unidade? É, conversamos com muitos adolescentes, uns inclusive estão em alguns lugares insalubres, já tem até uma estrutura bem melhor aqui que vai ser inaugurada inclusive hoje. Mas a preocupação nossa é justamente dar essa qualidade para eles, para que assim haja uma ressocialização de uma forma mais efetiva. Deputada Kit, depois dessa visita, o que é que vai ser feito a partir de agora? É, a gente vai esperar as documentações chegarem para analisar com calma e aproveitar para a população entender que a gente está aqui à disposição de vocês. Tem alguma denúncia, alguma coisa irregular? Pode mandar que o G4 vai fiscalizar. Rodrigo, vocês também estão realizando essa visita, não só aqui, mas também em outros locais aqui do Estado. O que é que vocês estão observando? Vocês também vão cobrar isso do governo do Estado? Exatamente. Isso é uma demanda que vem, como Kit falou, da população. A gente está aqui para servir vocês. Quando a gente recebe uma denúncia, seja aqui no Senan, seja numa rodovia, seja num hospital, no Uzi, como já fomos, é porque a gente está lá cumprindo o nosso papel de fiscalizar para a população e vamos continuar esse trabalho. O trabalho do G4 fiscaliza sempre em prol e a favor de vocês que mandam para a gente essas denúncias e é por isso que a gente hoje está aqui. Foi uma denúncia que a deputada Kit recebeu e continuaremos fazendo isso durante todo o nosso mandato. Só para a gente finalizar aqui a nossa participação, deputado Jorge Passo, a fiscalização continua e vocês querem também ter esclarecimento? Com certeza. Já falamos, inclusive, com o presidente da fundação, aqui, o Elton Mangueira. Vamos encaminhar alguns ofícios, solicitando mais informações. O nosso objetivo, como foi dito aqui, é melhorar ainda mais esse sistema para que os nossos jovens não voltem aqui reincidentes. Deputados, muito obrigado pela participação e pelas informações de vocês. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Bruno. Independentemente de ser deputado de oposição, situação, G4, G5, G10, essa é a função de todo parlamentar, seja deputado estadual, federal, vereador. Vereadores, tem que fiscalizar também. Bem, a nossa equipe também conversou com o presidente da fundação Renascer, o Elton Mangueira, que é responsável pelo Senan, para esclarecer as denúncias feitas e o que a fundação tem feito. Nós estamos com dificuldades, mas tanto a Secretaria da Inclusão, a Secretaria de Ação Social, tem nos ajudado, como é ordem do governador Belivaldo Chagas que tudo seja feito para que as questões não se aprofundem no sentido ruim. Pelo contrário, temos aqui recebido tudo o que é possível para superar as dificuldades. Agora, as dificuldades são imensas. Houve uma superlotação. E por que essa superlotação? Porque o Brasil em crise, falta de emprego, as crianças ficam na rua, os pais vão fazer bico, alguns pais já não são mais nem pais porque abandonam as suas próprias famílias. Mas nós temos cumprido com o nosso dever, tanto que a sociedade sergipana sabe muito bem que tem mais de quatro anos que não há rebelião, que não há fuga, que não há saída daqui para invadir carro de ninguém. Pelo contrário, estão saindo daqui para conseguir empregos. E o Ministério Público do Estado de Sergipe é testemunha disso. O Ministério Público tem nos fiscalizado, tem exigido. A 17ª Vara Cível é quem também decide as questões de ordem funcional e da vida desses adolescentes e tem visto o esforço que a Fundação Renascer e o governo de Sergipe tem feito para minimizar esses problemas e um dia superá-los.